E teve reviravolta no caso do secretário municipal que foi assassinado no ano passado em Três Corações. Ontem, três pessoas foram presas depois de prestar depoimento para o juiz que cuida do caso. Eles são suspeitos de participação no crime. Com essa novidade, cinco pessoas que já estão detidas, entre elas três menores, podem até ser inocentadas. Quem vai trazer mais esses detalhes pra gente é o nosso repórter Matheus Monteiro. E é com exclusividade, é exclusivo, é só aqui na Record TV. Balança. A audiência que foi realizada no Fórum de Três Corações durou quase três horas e terminou com três prisões e uma apreensão. A intenção era analisar e julgar provas apresentadas pelos advogados de que dois acusados do crime, David Hudson Matheus de Andrade, de 19 anos, e Vando Rosa de Andrade, de 22, que cumprem pena no presídio da cidade, não são os responsáveis pela morte do ex-secretário de Agricultura de Três Corações, Carlos Vinícius Amaral Pereira. Os dois e três menores foram detidos 15 dias após o crime. Pela nova acusação, os adolescentes também podem ser inocentados. O caso aconteceu em setembro do ano passado. Pelo menos cinco homens armados invadiram o sítio onde o secretário morava, renderam o caseiro e familiares, e depois foram até a casa onde Carlos morava sozinho. O secretário teria reagido ao assalto e foi morto com um tiro. Na última audiência, a defesa apresentou seis testemunhas, sendo que cinco delas teriam, segundo os advogados, envolvimento no crime. Desses cinco, dois maiores e um adolescente confessaram diante do juiz que participaram do latrocínio. Como eles já tinham prestado depoimento na delegacia na época do crime e negado a participação, o juiz ordenou a prisão dos maiores e a apreensão do menor por falso testemunho. Contaram tranquilamente, todo o modo que foi feito a executar o crime, com os mínimos detalhes, que são os mesmos que estão no processo, entendeu? Qual que era a intenção deles? A intenção era roubar, mas acabou que o Vinícius, ele deu um tiro, o que provocou eles a dar outro tiro que acertou e acabou matando a vítima. Jean Nogueira, de 18 anos, e Igor Oliveira da Costa, de 19, são os dois maiores que confessaram o crime. Durante a audiência, eles teriam dado detalhes sobre como tudo aconteceu. Por que agora eles resolveram confessar? É como eu disse pra você, por receio. Por sair preso dali do fórum ontem, como de fato foram, por outro motivo, mas foram. Além deles e do menor, uma estudante de 18 anos também foi detida. Ana Carolina Brasa de Viges foi testemunha de acusação. No entanto, ela prestou um depoimento completamente diferente do que havia prestado anteriormente, quando acusou os suspeitos que hoje estão presos. Ela estava sendo pressionada pelas pessoas que estão soltas aqui, pelos verdadeiros autores do crime. E fez com que ela colocasse esses dois no cenário do crime. Agora ela disse o que? Agora ela disse a verdade, disse que esses dois não estavam presentes. Por medo, ela não quis dizer quem estavam. Mas ela disse à audiência que essas pessoas que cometeram o crime estavam lá fora. O advogado de David Ivando conta que assim que foi contratado, começou a receber informações que confrontavam com o que a polícia havia apurado. E foi aí que ele teve acesso a dois áudios, onde, segundo ele, os dois suspeitos que não confessaram o crime na presença do juiz, confirmam que tiveram participação na morte do secretário. Na primeira gravação, a conversa seria entre Josuélder Avelar Antenor e um parente de Vando. Por que você não deu uma surra no rapaz e deixou o rapaz vir? Por que você matou o rapaz? Eu juro por Deus, eu juro por Deus. Você acha que se não fosse roubar, não ia matar o rapaz. Mas não foi pra matar ninguém não, velho. Eu juro por Deus mesmo, rapaz. Me trocou aqui? Não, rapaz. Ele pontuou a arma lá no... Ele pontuou no corredor com a arma assim, ó. Ele já pontuou pra mim, rapaz. Eu mostro pra você, as balas, rapaz. Tudo lá. Tudo que o negócio tava. Eu já fui ver dois nele, rapaz. No outro áudio, a voz seria de Dereck Guides da Silva, outro suspeito apontado pelo advogado. O preto deu dois tiros. O preto deu dois tiros. Você nem chegou na casa. Não, eu cheguei. Eu só dei o tiro. Porque um gritou pro mim também. Ele gritou, dá, dá. Aí você pegou e deu outro tipo. Porque o cara tava com o canhão na barra. Mas ele tava armado também, o cara? O cara tava. O cara pôs o canhão no meu país. Através desse áudio, eu passei a acompanhar o caso e fui até as pessoas que estavam naquele áudio. E por comentários de populares, comentários de outras pessoas com quem eu trabalho, me disseram que essas pessoas eram os verdadeiros autores do crime. Então eu procurei conversar com eles e fiz uma reunião com cinco. Eles contaram detalhes do crime, me disseram que foram eles que cometeram e que no dia da audiência eu ia confessar. Com exceção de dois que estavam relutantes contra isso. Os áudios foram juntados ao inquérito que deve apurar as novas acusações que podem causar uma reviravolta no caso. Os advogados esperam que eles sejam levados em consideração para que os verdadeiros suspeitos sejam condenados. Nós vamos atrás pra poder conseguir prendê-los pelo real motivo. Que vai ser nosso procedimento daqui pra frente. Concentrar na soltura dos réus que estão presos hoje. E concentrar outra parte pra poder provar quem são os verdadeiros autores. Isso é justo tanto pra nós, como advogados, tanto pra família deles, como a família da vítima também.